Fala galera, fala a sua história, tudo bem com vocês, é o seguinte gente, tô com mais um vídeo pra vocês, mas eu estou cá, 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 cáreco, é, estou cáreco, olha, estou cáreco aqui, beleza galera, mas não tem problema, porque aqui é assim minha mulher, então manda o gelar de chave no canal, se inscrevendo aqui no canal, que é muito possível, ou também, ativar as notificações, vai ser aberto 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 as notificações todos os dias, até amanhã, E esse detalhe, beleza galera? Então, você viu Que eu fiquei careca Mas mano, agora a partir de hoje Os vídeos vão sair Assim galera, olha Ligando no meu gostei, se inscrevam no canal Que é muito bom Mas é isso galera Valeu, valeu Gente, isso aconteceu hoje, eu vou ficar com esse cabelo Eu vou ficar com esse cabelo Valeu E aí